Oi, eu sou a Raquel e vamos para a terceira parte da série do Daryl Fultz. Ele tá aqui na faculdade, acabou de acordar. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser procurar aqui... Vamos ver o que tem em desafios, emprego de grupo social e emprego de urnos, porque eu nunca fiz isso com as outras sims que eu já joguei na faculdade, né? Eu nunca fiz esses negócios. Então vamos ver o que é, né? Encontre uma lixeira e mergulhe nela. Vambora. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Agarrou? Ah, achei que tinha agarrado. Vão, meu filho. Nossa, atrasou. Não, não quero isso. Ah, atrasou já. Ele tá demorando um tempão. Ok. Então vai, meu filho. Ah, não acredito. Ele vai com essa roupa? Ah, tá. Ele vai socializar. Nossa, ele nem comeu. E ninguém tá andando de carro. Então, quando eu vou pra república feminina, elas sempre vão de carro pra faculdade. Eles estão andando de bike. Então vamos, né, meu filho? Que você já tá bem atrasadinho. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Sua aula começou. Tá bem atrasada. Atrasou dez minutos já, gente. Finalmente. Aí ele vai ter aula aqui. Atrasou vinte e cinco minutos. E onde que ele tem que ir agora? A estela. Encontra uma lixeira e mergulhe nela. E doar plasma. Ok. Depois a gente vai procurar uma lixeira pra mergulhar. Tem aqui na nossa coisa. Gente, onde tem lixeira? Ah, já sei. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Nessas casas aqui deve ter. Consertar. Aqui. Não é vasculhar, é mergulhar. Ah, tem que ser uma lixeira grande. Ih, eu não sei onde tem isso. Eu quero pegar esse aqui pra mim. Não dá. Gente, eu quero Uma lixeira grande. Eu não sei onde pode ter. Ah, já sei. Nesses lugares assim. Com certeza deve ter no... Aqui, ó. Ele tá com fome. Aí depois a gente aproveita e come lá. No lugar onde ele vai mergulhar no lixeira. É isso aqui. Isso aqui é de comer? É. Então, Derry, você fez as anotações sobre a aula. Não fez? Não, não fiz. Nossa, assim, ó. Quem é você? Ah, você é que eu tava conversando, né? Achei que era um professor. Calma. Calma, 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 calma. Gente, será que não passa na prova? Se não estudar muito, assim? Porque todas as minhas sims passavam o dia inteiro estudando. Saia da faculdade, estudava. É... Eu fazia código pra elas não precisarem dormir, né? Pra as necessidades não caírem, não precisar comer, nem nada. Pra poder estudar. Só pra tirar a nota perfeita. Todas passavam. Ele tá sendo o diferentão. Nunca joguei desse jeito, assim, sem código na faculdade. Quer dizer, joguei sem código, sim, uma vez. Mas foi muito confuso, então... Das outras vezes que eu joguei foi com código. Foi muita confusão pra ser... Uma aluna perfeita, né? Até agora ele não conversou com uma mulher. Só com a professora. Quer dizer, não conversou com a professora, né? Ele tá doando sangue. Depois ele vai mergulhar na lixeira. Nossa, ele já tá com sono? Mas ele dormiu. A gente vai tomar café. Que horas que a aula dele começa, gente? Em cinco horas. Eu vou comer primeiro. Depois eu mergulho na lixeira. Ganhou mil simoleons. Que legal. Agora vão comer rápido. Se bem que... Eu não vou lá, não. Eu vou aqui, ó. Agora, rápido. Correndo, 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 correndo. Espera que aqui tem uma lixeira. Tem. Aí depois ele mergulha aqui e... Vai pra aula. Então corre, meu filho. Cadê ele? Que demora? Nossa, ele foi a pé. Pra que ele foi a pé se ele tá com bicicleta no inventário? Meu filho. Então vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Aí depois a gente mergulha na lixeira. Espero que esse negócio de mergulhar na lixeira... Nossa, mas ele vai fedendo pra escola. Tem que ser depois. Depois da escola ele vai, tá, gente? Eu quero um lugar pra cochilar. Onde que é a aula dele? Agora ele vai ter na escola de negócios. Onde é a escola de negócios? É aqui. Peraí. Aí ele já vem pra cá. E cochila na praça. Ah, não tem banco de praça aqui? Ah, não tem. Não, não tem não. E agora? Onde ele cochila, gente? Onde ele pode cochilar, gente? Gente, gente, gente. Ih, ele vai acabar desmaiando. Vem pra cá. Tinha que ter um banco de praça. O que é isso? Uma bola de futebol. É. Eu quero conversar com alguém. Alguém aqui, olha. Tem uma mulher aqui. Tem duas mulheres. Vamos conversar com as duas. Mais uma. É, né, gente? Vai ter que ficar com sono mesmo. Ih, começou a aula. Puxar saco do professor, gente. Eu quero notas boas. Presta atenção na aula, que é bom nada, né? Ah, pode dormir na aula. Vou dormir. Aí, ó. Já melhorou até a energia dele. Agora a gente puxa saco do professor, porque a gente quer passar de ano. Ai, meu mouse de novo, garro. Peraí. Nossa, o povo tá bem atrasado, né? Opa. Foi meu mouse, gente. Ai. Nossa, o povo tá chegando uma hora atrasado. Ele continuou um pouquinho. Tá bom. Melhorou. Agora a gente precisa... A gente precisa estudar, né? É, e o que que eu faço? Ah, estudante universitário. Deve ser da mesma... É, curso de negócios. Belas artes. Ciência e medicina. Ela é vampira? É. E essa paisagem que é linda, gente. Gente, tão bonito, né? A aula dele tá acabando. E agora a gente tem que... Mergulhar na lixeira. Onde que é mesmo? Aqui. É aqui? Não, não é aqui não. É assim. Aumentou bastante, ó. Aqui do lado. Briga. Gente, quero assistir. Que isso? Um socialite com um nerd. Oi, Estela. A Estela veio me dar oi, gente. Pera aí. Ah, não quero ver briga, não. Tá muito sem graça. Quero ver ele vasculhando... É... Mergulhando na lixeira. Né, Estela? A Estela vai vir aqui. É, tá aqui pra... Assistir a mamãe jogar. Então, vamos, gente. Mergulhar na lixeira e correr pra casa tomar banho. Eu queria que ele fosse socialite, mas ele tá sendo mais rebelde que socialite, né? Gente, eu nunca mergulhei na lixeira antes. E se ele for pego? Chega! Nossa, ele vai ficar muito fedorento. Ele encontrou uma cadeira na lixeira. Que louco! Isso serve pra encontrar coisa? Cadê a cadeira? Deve estar no inventário da família, né? É, mas não vai dar muito a pena mergulhar na lixeira pra achar uma footbag e uma cadeira, né? Eca! Agora corre pro banho. Ganhou 100 e habilidade com rebeldes melhorada. Ele é rebelde, né? Não, ele é celote. Não, ele é celote. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Dá pra ligar. Vamos ver aqui. Vamos ver mais pessoas. Olha o amigo dela. Ó, o amigo dele. Ô, meu Deus. Eu tô jogando com sim. Homem, não mulher. Ainda não acostumei. Deixa eu ver mais gente. Tinha aparecido uma menina que eu queria ligar pra ela, mas agora... Vou ligar pra Nina. Gente, onde que ele vai parar, né? Morrendo de sono, fedorento. Não sei onde vai parar esse menino. Ai, tomar banho de banheiro é muito demorado. Eu vou tomar banho aqui embaixo, que é só uma ducha. E vou dormir aqui. Vai, meu filho. Peraí. Não, tem uma porta aqui. Agora corre. Vai tomar banho. Olha, a luz é rosa. Roxas aí lá. Ai, gente. Eu não aguento. Toda hora que eu vejo isso, eu começo a rir. Adorei esse imóvel. O que que foi isso que aconteceu? Ah, não, tá. Ah, ele quer ir no banheiro. Então, pera, 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 pera. Corre. Aí ele vai acordar. Vai comer e vai pra escola. Nossa, achei que tava pegando fogo aqui. Ah, comida podre. Vou dar uma ajudinha, né? Que senão ninguém vai limpar isso. Eu quero uma refeição rápida. Pão com geleia. Gente. Agora é terça, né? Vai ser terça-feira agora. E a prova dele é sexta-feira. Ih, vai demorar demais. E ele vai conseguir 12 créditos. Ah, peraí. E se ele tirar nota ruim? Ele vai ter que... Gente, ele vai passar muito tempo nessa faculdade. Nem sei se ele vai conseguir formar a tempo. Ele vai ter que se formar idoso. Menino. Você trata de estudar agora. Porque precisa de... Tá. Precisa de... Como é que é? Precisa de 48 créditos. Eu tô indo no que ele vai conseguir 12 só. E se ele não tirar nota boa? Acho que ele não consegue todos os créditos. Precisa ter ido no de 24, né? Agora já era. Gente, o horário ali... Ah. Tinha agarrado. Eu vou pausar aqui rapidinho. Só pra salvar. Então, gente. Mandei ele acordar agora. É... 4 horas da manhã. Porque ele tá cheio de coisa pra fazer. Ele tem que comer. Procurar emprego diurno. Emprego de grupo social. E desafio. Igual no dia anterior. E... Postar no blog. Então, não tem como acordar 6 horas. Sendo que ele tem que sair às 7. Fazer tudo isso, né? Olha só. Ele demora meia hora. 15 minutos pra levantar da cama. 15 minutos pra subir uma escada. E não tem como, né, gente? Olha só. Alguém fez uma comida aqui. Vou guardar senão estraga, né? Aí, já são 5 horas. É agora que ele começou a comer. Até uma hora que ele acordou. Gente, ele ficou meia hora comendo. Então, vai lá, meu filho. Tem coisa que você cochila. Pista de boliche? Confissões sobre o milagre do nascimento. Ganhou 2 seguidores. Duas capas novas de smartphone foram desbloqueadas. Vamos mudar essa capinha. indica a minha mesma? É mesmo? Ok. Vamos ver mais uma aqui. Ok. Ah, eu gostei desse. Ah, de novo meu mouse, gente. Eu vou colocar aquele lá. E agora vamos mudar a capinha pra branco. E agora vamos estudar bastante. E agora vamos estudar bastante. Nossa, parabéns. Não, mas tudo bem. Ele já vai pra palestra porque... Quando chegar a hora de ir mesmo, todo mundo agarra na porta e ninguém assiste palestra. Então ele já vai, já vai garantir o lugar e pronto. Ah, ele pode ir pra pista de boliche. Ou dormir, o que vocês acham? Bom, primeiro ele cochila. Aí ele vai na pista de boliche, que eu não sei onde que é. Ah, não tá aberto ainda. Vamos esperar ainda. Ah, não tá aberto ainda. O que é? Ah, não tá aberto ainda. Ele quer passar na prova. 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 Só duas horas, depois ele come. Vamos dar uma jogadinha aqui. Depois ele vai pra lá. Hum, plantação aqui em cima. Que legal. Tem como colher alguma coisa? Ele tem dom da jardinagem. Vamos colher. 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 Opa, é isso? Colher. E depois a gente joga boliche. E depois a gente joga boliche. E aí a gente vende. Olha, ele dá um bom dinheiro, hein? Já recuperou os dois mil. Maçanilha. Maçanilha. As quatro. As quatro aqui dá pra recolher? As quatro aqui dá pra recolher? As quatro aqui dá pra recolher? Ah, agora ele já tem que ir pra recolher. Ah, agora ele já tem que ir pra lá. Depois ele volta aqui, termina de colher e joga. Colher uma melancia. Ah, ele pode comer a melancia, ó. Vai pra lá. Ó, quer dizer, vai comer e depois ele vai pra lá. Pronto. Gente, é muito complicado. Agarra demais. Deixa eu ver como é que tá lá. Ó, ainda não começou a... A agarrar as pessoas na... Na... Na porta, né? Vai começar a agarrar já já. O cara ficou lá. Tá todo mundo parado ali na porta. Ai, ótimo. Não, agarra, não agarra, não agarra. Passa, 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 passa. Passa. Tem que assistir isso aqui. Vai, Daryl. Vai, Daryl. Nossa, vai, Daryl. Isso é irritante. Vamos assistir a palestra. Você vai assistir em pé mesmo? Não tenho certeza. O que que ele tem que assistir, gente? Eu não tô entendendo. Gente, eu não tô entendendo. Eu quero assistir a apresentação da mulher. Ah, não, pera. Senta aqui, vai. Vai, senta. Nossa, ele demora demais. Aí. Que isso? Que isso é destino? Depois ele volta lá no boliche. Que eu não sei onde fica mais. Ah, ele pode ir lá com... Aqui, ó. Vai lá com... Ah, não tem como. Ele ir lá com essa mulher louro aqui. Pra ver se ele conversa com ela um pouco mais. Rápido. Nossa, ele vai assistir nas calças. Ele tem que chegar lá rápido. A gente agarra demais. Ainda bem que... Não tinha ninguém aqui. Olha lá como que ele tá agarrando. Nossa, tá agarrando muito. Vai, meu filho. É pra ontem. O que ele tá esperando? Ah, nem... Ó, agarrou. Ah, não acredito. Vou dar um reset nele, gente. Que não... Não vai dar. Ah, ótimo. Vamos pra casa. Ah, ótimo. Agora ele pode ir pro boliche. Subiu as necessidades dele. Agora ele pode ir pro boliche. Menos fome, né? Agora ele vai jogar boliche mesmo, gente. Não tem comida aqui. Vamos jogar primeiro? Aí depois eu vejo o que eu faço. Tem lanchonete aqui perto? Tem. Tem uma aqui também. E aí E aí Gente, vamos ver. Vamos jogar só uma partida aqui. Nossa, ele só acerta ali. Mas ele demora demais. Ai. Oh, não. Chega, né? Chega, meu filho. Já deu. Quando acaba a partida, gente? Ai, gente, tem mais coisa pra fazer. Acabou. Vamos lá pra balada. Calma, você já vai comer. E, gente, esse vídeo já tá gigante, né? Mas é porque... Ah, isso aqui não é balada, não. Mas eu preciso... Eu preciso comer, gente. Não é possível que em nenhum lugar... Só tem bebida. Então, vamos embora. Depois, no final de semana, eu volto. Pra pista de boliche. Gente, como o vídeo já tá muito longo, eu vou parar por aqui. Vou fazer ele comer, vou fazer ele dormir. E... Até o próximo episódio. Se inscreve no canal, clica em gostei e até o próximo vídeo. Tchau.